Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, você comprou sua TV com sistema operacional Android E depois de algum tempo ele começou a mostrar alguns travamentos O sistema operacional já não frui mais como você comprou Ele começa a travar, começa a ficar lento Então eu quero ensinar você hoje como você dar uma melhorada nesse sistema Para que ele fique fluindo melhor, para que ele fique mais lisinho Para que ele fique super bacana, ok? O procedimento é bem simples gente, me acompanha aí até o final Para você entender como vai funcionar isso, tá? Mas antes de mais nada eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal Vai lá gente, se inscreva no nosso canal Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade Faça um comentário se o vídeo foi útil, se não foi Mas não deixa de participar, ok? Bom gente, aqui na nossa tela principal da nossa TV Android Seja o modelo que for No meu caso aqui eu estou utilizando uma TV Philips Você vai fazer o seguinte procedimento Você vai subir até aqui em cima onde está escrito Pesquisa, início, descobertas E vai puxar para a sua direita Até configurações Chegando em configurações, você vai clicar em configurações E vai descer até aqui embaixo Preferências do dispositivo Clicando nesta opção Vai te abrir esta tela Você desce até onde está escrito sobre E você clica sobre esta opção Vai se abrir uma nova tela No meu caso aqui, esta é uma TV Philips Como eu disse para vocês Você vai descer até a opção onde está escrito criar Chegando nesta opção criar Você vai clicar umas 6 ou 7 vezes Até aparecer escrito Não é necessário Você já é um desenvolvedor Ou seja, você acabou de abrir a opção Opções do desenvolvedor Aí você vai clicar em voltar E vai descer E você vai ver que aqui embaixo Abriu mais uma opção Que é justamente Essa que eu estou falando Opções do desenvolvedor Abrindo estas opções A gente vai descer E fazer algumas configurações Bem básicas aqui Para dar uma melhorada Ok? Vamos fazer o que? Vamos aqui principalmente Onde está escrito desenho Ou alguns está escrito layout Aqui a gente vai aqui em escala de animação A gente clica nela E a gente vai fazer o que? Ela está 1x A gente vai na opção desligada Ok? Da mesma maneira a gente vai Escala de animação e transição E vai desligá-la também Na terceira opção Escala de duração do animator Também você vai desligar Ok? Fazendo isso Já vai melhorar bastante O desempenho da sua TV Mas a gente vai fazer Mais uma pequena configuração Aqui no final Aqui embaixo Ok? Aqui são duas partes Que você vai fazer Primeiro Você vai em limite de processamento Em segundo plano Ele vai estar limite padrão Mas aqui o que significa isso? Significa igualzinho o seu celular Quando você sai de um aplicativo Você sai de uma janela E entra em outra As outras janelas Ficam ali em espera O que a gente vai fazer? A gente vai acionar Sem processo Em segundo plano Ok? Uma outra coisa Que você também pode acionar aqui É essa parte aqui Não manter atividades Ou seja Quando você Desliga a sua TV Ele vai simplesmente Limpar a memória Da sua TV Vai excluir todos os aplicativos Que você teve acesso Enquanto estava com ela ligado Os aplicativos Os sites Seja o que você Utilizou Ok? Basta você acionar Essa tecla aqui Que já vai ficar bacaninha Agora a gente vai fazer o que? Vamos fazer mais um processo aqui Que é bem rapidinho Que é o que? A gente vai aqui Armazenamento Clicou em armazenamento Vai aparecer armazenamento interno E compartilhado Você clica nesta opção E a gente vai descer Até aqui embaixo Onde está escrito Dados em cache A gente vai fazer o que? A gente vai limpar os dados em cache A gente vai limpar Como se fosse um lixo eletrônico Ok? Vamos clicar nele E ele pergunta Se você quer realmente a sua função Você clica ok E olha só Ele já limpou Todos os dados Necessários Que a TV Às vezes acumula Dentro da sua memória E você fazendo isso Você já vai notar Que a sua TV Vai ficar bem melhor Ok? Você vai voltar Vai voltar E você vai notar O como Que o teclado Já vai deslizar Bacaninha Sobre a sua TV Ok? E quando você clicar Em um aplicativo Vamos lá por exemplo O Youtube por exemplo Você já vai ver Que ele vai Abrir facinho Rapidinho Olha só Como ele desliza fácil Vamos clicar Aqui nesse último vídeo Que é o meu mesmo Olha só Como ele vai abrir Bem mais rápido Ok? E vocês podem notar Como que o vídeo Já roda Bonitinho Bacaninha Sem travamento Algum Beleza? Então é isso Isso que eu tinha Para vocês hoje Gente Como vocês Tirar o travamento Da sua TV Com sistema Operacional Android Exatamente Como acontece No celular Beleza? Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Gente Não esquece Deixa aquele like Bacaninha Para a gente Se inscreva No canal Ativa o sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade E faça o comentário Se o vídeo Foi útil Para você Beleza? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu gente Tchau 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 Tchau